Eu saio daqui Giro esportivo Girando geral Bora, bora que bora com ele também na linha O nosso repórter Alessandro Matias A notícia do Esporte Clube do Recife Com ele, Alessandro Matias Do Eu Pratico Esporte Casar, 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 casar A turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca Esporte, esporte, esporte Beleza, vamos falar do Leão da Praça da Bandeira Coelho, nosso repórter Alessandro Matias Bom dia, Alessandro Bom dia, meu querido Bom dia, Anderson Batista, Moisés E amigos da Rádio Vicente FM Movimentadíssima a Ilha do Retiro ontem O Esporte treinou em dois expedientes Mas vamos falar antes um pouquinho aqui Sobre a coletiva de imprensa Que foi convocada pelo presidente Milton Bivar Ao lado do Carlos Frederico Vice do Executivo A imprensa, para nós, foi em busca de informações Da realidade do clube Da realidade financeira Eu estou falando Então, assim que começou o pronunciamento do presidente O Carlos Frederico já tirou a chupeta da boca da criança Então, colocou para todos os obronegros Para a imprensa Que as perguntas não fossem dirigidas para o lado financeiro Porque pelo estatuto, pelas ordens, pelas leis internas do clube Essa parte financeira teria Ou melhor, terá que ser Trabalhada internamente Com o conselho deliberativo E assim, as perguntas ficaram mais sobre No âmbito, né? No caso das contratações Jogadores E tudo mais Sobre apenas o futebol Em seguida, almoço Então, a gente até almoçou A imprensa foi convocada lá também Para almoçar com os dirigentes Leoninos E, em seguida, houve o treino da tarde O treino da tarde Que foi na Ilha do Retiro Como a gente tinha colocado Tem até um vídeo nosso Lá no canal do YouTube Do Eu Pratico Esporte TV E também uma matéria aí Falando tudo Destrichando tudo direitinho Do Anderson Batista Em parceria comigo Mas, enfim O esporte ontem O Milton Que não é o Bivar É o Milton Cruz Escalou o time do esporte Sem muita não Há uma única novidade, tá? Que é No lugar do Juninho Juninho que machucou-se No treinamento Essa semana E Colocou o Hernani No seu lugar Então, vamos lá O time do esporte Magrão, Raul Prata Adrielso, Valberto e Sander Ronaldo Talisson e Pablo Pardal Pedro Maranhão Ezequiel e Hernani Então, o time deve ser Esse mesmo Que vai enfrentar O Flamengo O Flamengo Que não é do Rio O Flamengo O Flamengo de Pernambucano O Flamengo de Arco Verde E tem a presença do Juninho Que por falar em Juninho Quinze dias no estaleiro Não foi nada mais grave Foi uma Uma tortazinha aí No tornozelo E em quinze dias O Juninho deve estar de volta Para ajudar a equipe Leonina Ontem houve também Na tarde Em seguida do Ou melhor Antes do treinamento O Valberto e o Guilherme A apresentação oficial Dos dois O Valberto Que quer pra nós Quem quiser ver mais detalhes Da coletiva Tá lá No site Eu Pratico Esporte Também no canal do Youtube Do Eu Pratico Esporte O Valberto parece muito Com o Não é fisicamente Tá É porque vem da mesma cidade Lá da Paraíba É um zagueiro Tá Muito focado Em Aproveitar Sua oportunidade A diferença dele Pro Turval Lógico Que a gente não pode ainda Falar do futebol Vamos acompanhar Como é que ele vai vestir A primeira roupa negra Literalmente jogando Mas Tá sendo muito colocado Que ele é O novo Turval O novo Turval Eu acho meio perigoso Essa comparação Inclusive Na minha pergunta Ontem à coletiva Eu perguntei pra ele Bom Tem o bônus De ser comparado Com um cara Que marcou a história Do esporte do Recife Um jogador Campeão Por vários clubes Por onde passou Campeão da Copa do Brasil Do esporte Um ídolo rubro negro Mas tem um lado Complicado Que é o lado Da cobrança E se ele não Tinha medo disso aí Ele foi categórico Em dizer Que não tinha medo não E etc E foi por aí Não vou dar spoiler não Pra vocês Também buscarem isso aí Com relação ao Guilherme Torcedor rubro negro Que tava Perguntando direto Todas as lives Que a gente fazia lá No Eu Pratico Esporte Todo Todo material Que Guilherme E Guilherme Por que não Guilherme Enfim Houve um problema Burocrático Por causa da demora Um pouquinho aí A mais aí Da apresentação do Guilherme Mas o torcedor do esporte Mesmo tendo O Guilherme Feito gols aí Que prejudicaram o esporte Lógico que um profissional Estava defendendo outras cores Mas o Guilherme Era um dos atletas aí Que o rubro negro O torcedor rubro negro Tava querendo Essa apresentação O quanto antes Falando Voltando só um pouquinho Gente Com relação ao treino de ontem Ronaldo Alves Estava treinando lá Com o grupo No caso Não com o grupo titular O grupo titular Fez um trabalho De posicionamento De saída de bola De marcações defensivas As bolas alçadas na área Tanto ofensivas Conto defensivas E o técnico Milton Cruz Ainda observou E pontuou Algumas outras situações Com relação Ao time lá Tecnicamente E taticamente Falando O esporte volta a treinar Hoje na Ilha do Retiro Treinou hoje pela manhã No CT Repetindo a programação De ontem E volta a treinar Hoje à tarde Às três e meia E tem Como sempre Nas sextas-feiras A coletiva de imprensa Do técnico Milton Cruz Que deve acontecer Antes mesmo Da movimentação Convite pra você Se inscreva Se inscreva no nosso canal Lá no Eu Pratico Esporte TV No YouTube Clique no sino Das notificações Pra receber aviso No caso Do início dessa coletiva Que se a internet Tiver boa A gente faz a ouvir Se não A gente grava E coloca A coletiva Lá no canal Com relação Pode ser que alguém Esteja se perguntando Pô Esteja se perguntando Com relação aos novatos Alguns atletas Como é que foram Ontem O Meia Samir Por exemplo O atacante Guilherme E o Elton Trabalharam Nesse grupo Que estava O Ronaldo Alves No caso Fizeram a parte física Aprimoraram lá A parte técnica Enfim Trabalharam separadamente Com outros jogadores Da base Que dividiram o gramado O metade do gramado Com o pessoal Que vai jogar Literalmente Pelo que a gente Está percebendo Contra o Flamengo No caso 16 horas Lá na Ilha do Retiro Nesse sábado E do outro lado Ficou a turma Que não vai participar E que está Começando a trabalhar Fisicamente Para o quanto antes Voltar A forma Eu pegar a forma Já teve alguns jogadores Que foram anunciados No BID E a gente está Anunciando também Lá no canal Eu Pratico Esporte Nas nossas redes sociais A grande maioria Já foi Bem dizer Apresentada Apresentada não Divulgada aqui No BID Que é o boletim Informativo Da CBF No caso O Milton Cruz O Norberto Também já foi Apresentado É o melhor É divulgado Como Podendo jogar Aprovado aí Para poder jogar O Valberto Também foi Outro atleta Colocado O Alisson Enfim Essa turma aí Que chegou Que está chegando aí Vai aos poucos Sendo colocada À disposição Do técnico Milton Cruz Para o jogo Para o confronto Os ingressos Já estão sendo Vendidos Quando eu digo isso Bilheterias Abertas Por vão mesmo Sócio Não sócio Está tudo detalhado No nosso site Lá EuPratico Esporte .com.br Beleza Alessandro Rapidinho Ontem teve Coletiva Quem falou por lá Para a gente soltar Aqui rapidinho Rapaz O que mais teve Ontem foi coletiva Presidente Milton Bivar Teve Também Vamos com os atletas O Valver Guilherme Valver Beleza Vamos lá com o áudio Boa tarde Agradecer a Deus Mais um tempo Que está aqui Feliz Que está destinado Para o esporte Como comentou Um tempo atrás Acabei fazendo Algumas coisas Contra O esporte Isso mandou também Depois na minha vida Nas redes sociais Que torcedor do esporte Que ficou muito comigo Mas Agora estou desse lado Que é muito feliz Esperar para ver Como é que vai ser Esses dois jogadores O Valver E o Guilherme E vamos embora Porque na segunda-feira A gente vai falar Como é que foi esse jogo Beleza Alessandro? Ok meu querido Amanhã tem pré-jogo A gente vai ver Entrevista Alguns jogadores Da chegada Da Delegação Nélia do Retiro Ontem Conversei com o Klaus Câmara Que está no Grêmio agora Aliás Está no esporte ainda Porque ele falou para mim Que ainda vai terminar Algumas documentações De atletas Resolver alguns problemas Particulares aqui De filho Esposa Transferência de casa De colégio Aquela coisa toda Mas ainda está na capital Pernambucana Como a gente falou Lá no site O Pratico Esporte .com.br Um bom Aliás Um bom final de semana Para todo mundo E para vocês no sub Forte abraço Beijo para quem lhe beija E abraço Para quem foi de abraço Abraços Essas foram as informações Julão da Praça da Bandeira Com ele o nosso repórter Alessandro Matias A notícia do Esporte Clube Do Recife Com ele Alessandro Matias Do Eu Pratico Esporte A notícia do Esporte Clube